A Polícia Militar Rodoviária de Minas Gerais em Turama apreendeu na madrugada de 25 de agosto aproximadamente uma tonelada e meia de maconha num caminhão com placa do Paraguai que vinha do Mato Grosso do Sul O caminhão foi abordado na MGC 497 com a M245 no município de Turama pelo Grupo Tático Rodoviário O caminhão continha fundo falso, estava parafusado Foi necessário o apoio dos bombeiros de Turama para retirada das placas de metal e encontrar a maconha Temos com dois presos essa ocorrência e a ocorrência será encerrada em Iturama, Minas Gerais